O que é isso? A dieta é de securací. E aí, o deus, o deus. Não, 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 não. É, não, 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 não. Eu vou comprar uma toca mesmo que eu tava falando aqui. Eu vou engolir as portas, mas eu não entendo a boca. É! Só fica só pra lá. Só fica só pra lá, vamos lá. Só fica só pra lá. Só fica só pra lá, meu. Se eu chegar até aqui? Eu não sou o Léo. O Léo. O cara chegou até um banho-meio já agora. Não, 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 não. Tem. Ouviu o SSB. É, pode ter. Entra, depois você manda a cabelada. Pode mandar com ele. Pode mandar com ele. Alec, ele não desce mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele bateu o mano lateral aqui, ó. Não, 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 não. Ele bateu o mano lateral aqui, ó. Ele bateu o mano com a carta do outro aqui, né? É, é. É, é. É, é. Não, 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 não. É. Eu vou dar, é. Eu vou dar. Eu vou dar. Eu vou dar um... Oiro, meu... Não, não. Temnor de um... Tá. Eu vou dar. Eu vou dar. Pelo amor de Deus. Eu sou mais doido de festa nessa sua porra, velho. Vamos lá. 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 Mais um. Vamos lá. 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 Vamos lá.